Mas agora eu vou te levar pra Índia, porque está na hora do Mumbai Bangu! Vai entrar boy aqui, gente? Vem cá, meninas! Eu tenho que passar a ler um outro lá de Mumbai Bangu, porque eu já estava achando que ia entrar uns bombeiros aqui. Não. De sunga, pra mim fazer meu arém, né? Vem cá, meninas, vocês de casa também levantam que a gente vai fazer... Mamadie, papadie, lembra? A gente vai fazer... Gente, ela lembra. Ela se empangou. É bem nessa... Vamos pra onde? Aqui mesmo? Aqui mesmo. É o seguinte, você aí de casa levanta que a gente vai fazer um troca-troca de personagens. Vamos pra frente aqui. Vem pra frente. E a Ju vai ensinar pra gente aqui do palco, pra vocês aí de casa, os truques de dança da Maia em Caminho das Índias e depois a Jojo vai ensinar pra gente. Você lembra disso? Eu lembro, eu lembro de alguns. O que as pessoas mais perguntavam era isso aqui, ó, Jojo. Como mexer, como fazer a cabeça assim, ó. Isso, você tem que fingir que tem... Imaginar, né, visualizar que tem aqui, ó, uma mesa aqui assim embaixo e, ó, arrastar o queixo na mesa, tá vendo? Bota a música indiana aí, Tati. Boa. Isso. Não, né? Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Tem muita mão também. É, mão? Mão, mão. Tem mão, mão, mão. Vai, Jojo. Ó, a Juliana jantando a gente. Ó, e muita torção, sabe, Jo? Muita torção de corpo, entendeu? Você sai daqui, ó. Ai, meu nervo, você acha? Tudo que estica, tudo muito, eles gostam, ó. E aí você pode girar aqui no seu mesmo eixo pra fazer pra cá. Vai, Jojo, então vamos lá, vai. Vou fazer o que é melhor pra gente. Solta um quadradinho de oito aí, porque é melhor. Ai, minha filha da mãe. Isso é muito melhor que eu que eu não sei fazer quadrado. Ó, amiga, aqui, ó. Eu não sei fazer quadrado. Empinou, empinou, jogou, do outro, e agora foi, ó, mais rápido. Não sabe fazer quadrado. É, a técnica vai aqui, ó. Tem que deixar a bunda, tem que deixar a bunda pesar, né, pro lado. Deixa resbalar o... Isso aí, quatro, ó. Tem que dar uma jogada. Essa é a melhor técnica pra quem não sabe fazer o de outro. Só pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. É, esse é mais fácil também. É, rapaz, que poder, rapaz. Que que é isso, meu Brasil? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você vai me responder com sinceridade, né? É, tô respondendo tudo com sinceridade. Isso que eu amo, isso que eu falo pra vocês, que ela é meu amor. Os beijos técnicos são cinematográficos ou ainda é de verdade, rola um beijo mesmo. Como é que, pra mim, não ia ter como fazer cinematográfico, não. Porque eu já ia querer fazer cena de sexo mesmo, com a boca aqui, já, o negócio. Ah, a troca, a troca de língua. Olha o perigo! Olha só. É por isso que a Glória Pérez não me chama. Ela sabe que eu não vou saber dividir. É difícil, é difícil. Eu vou te explicar por quê. No set, é isso aqui, né? É tudo muito. É muita luz. É muito... Que que foi? Ah, caiu o meu broche, meu estalete vai me desculhambar. Caiu o broche. Caiu até o broche. Cadê o broche? Cadê? Ó. Bota o broche. A máscara. Vai. Bota o broche. Obrigado. Ó o álcool em gel aqui. Tirei, ó o álcool em gel. Já passei. É muita gente, né? É muita gente, é muita equipe, é muito tudo. E às vezes você tá ali num começo de processo, você ainda não tem muita intimidade com a pessoa que... Então o que que reza a cartilha de bons modos, né? Das cenas de sexo, beijo e tal. É você não ser muito, não entrar muito. Então a gente tenta deixar a linguinha retraída, entendeu? A gente tenta não fazer o... O lá, 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 lá. Tenta fazer um beijo mais estético, né? Um beijo que não vem aquele fio de baba, que não vem aquela língua que... Porque é gostoso fazer, mas às vezes ver não é tão bonito, entendeu? Nessas épocas de novela eu ficava me imaginando, né? Beijando o Sérgio Maroni. Quando eu encontrei o Henrique Castelli, falei pra ele que eu homenageei muito. Tchau, 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 tchau.